Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Para, para, para Olá professor Tobias, estamos aqui com mais um vídeo E hoje vamos falar sobre É com a ação do estado de um gás Isso aí mesmo E se inscreve no canal, deixa o seu like E bora pro vídeo Porque ela gosta de ser droguinha E eu não sou de ser droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar um zé droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo Apresentação do trabalho Mas como eu cheguei a essa equação? Passando a temperatura para outro membro Termos PVN Constante T A equação de Clapério Descreve totalmente o comportamento de um gás Ideal, pois relaciona suas três variáveis PV e T Para qualquer quantidade de matérias A equação de Clapério É também conhecida Como a equação do estado dos gases perfeitos Ou ainda a equação geral dos gases Olha gente Bem no texto Quando a equação geral Bem no texto A equação geral dos gases É mostrada que quando Uma massa fixa Se Uma massa fixa de um gás Sofre transformação Mas as três grande... Gente, peraí Quando você fala o nome grandeza Então vai Grandezas Fundamentais Que são Pressão, volume E temperatura E aí galerinha Pressão Que a relação abaixo A relação aqui do estado Do lado outro e do lado outro em cima Não sei onde tá Mas ele tá por aí Mas não é essa constante, é? P de inicial V de inicial V de inicial Sobre T de inicial Igual a P de final V de final Sobre T de final Ou P vezes V Sobre T Igual a constante Essa constante Porém proporcional A quantidade de matéria Do gás Por isso temos P vezes V Sobre T Igual a N Sobre... Sobre... P, V, N R, T Sendo que P Pressão de gás P Pressão de gás V Volume do gás N Quantidade de Matéria do gás Em Mole Eita Foi mal Você tá fazendo Que desgraça? Como é que Destrava aqui Essa peça? Tá gravando Burra Destrava aqui Que eu vou gravar Tá gravando Já bota pra mim Oh meu Deus Vai ter onde Volta Para, para, para A situação geral Dos gás É mostrado Peraí que eu não Apareço Minha testa Já não Minha testa Eu curto Minha cara Por isso que me ama Amor Sou esse cara Que você está Tchau